Além de visitar o canteiro de obras da Ponte de Guaratuba, o governador também participou de uma cerimônia em homenagem ao aniversário da cidade. Na ocasião, o chefe do Executivo Paranaense, e não do Executivo Municipal, anunciou repasse de verbas do governo para áreas da saúde e movimentação lá na cidade. Nesta terça-feira, durante um evento na cidade de Guaratuba, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, anunciou que vai destinar mais de R$ 10 milhões ao município para obras de saúde e pavimentação. O investimento chega a R$ 12 milhões, essa liberação é de R$ 4,8 milhões, justamente para atender o crescimento da cidade de Guaratuba, não só a cidade, mas também o entorno, as outras cidades também que vão ser beneficiadas com isso. Guaratuba tem uma população considerável, tem também uma população que transita por aqui na época do verão, ou até mesmo no inverno, aproveitando as suas séries, e precisa ter uma estrutura de saúde para suportar todo esse atendimento. O anúncio do repasse das verbas estaduais veio um dia após o aniversário de 253 anos da cidade. O prefeito Roberto Justus recebeu a notícia com muita alegria, assim como o deputado estadual Alexandre Cury. A realização de mais um sonho, que é a construção do hospital, que a gente vem brigando aí, enfrentando todo tipo de dificuldade ao longo do tempo, com Covid, com o aumento do custo da obra, com mudança de projeto, e que agora com a liberação desse recurso nos garante a conclusão da obra, algo esperado também, acho que há tanto tempo quanto a ponte e tantas outras obras que o governo do estado nos ajudou a entregar, ou pelo menos começar a permitir que a gente veja isso acontecendo. E também a recuperação das nossas ruas. Guaratuba sofreu muito ao longo do final do ano, temporada de verão, com as chuvas, um movimento bastante intenso de veículos na cidade, e a gente precisava do apoio do governo do estado para recuperar essas vias. Nós precisamos, a cidade crescer junto, são quase um milhão de pessoas aqui durante a temporada, não podia Guaratuba não ter um hospital, e o governador vem hoje aqui autorizar recursos para a construção de um novo hospital, pavimentação de praticamente todas as ruas aqui em Guaratuba, recape. O governo do estado vai repassar 4,7 milhões de reais para obras de complementação do Hospital Maternidade de Guaratuba, que vai contar com uma grande estrutura para atender as gestantes do município. E também 6,3 milhões de reais para obras de pavimentação e recuperação asfáltica na cidade de Guaratuba. Mais de 2 milhões de reais, junto com o recurso do município, perto de 3 milhões de reais, para que a gente possa praticamente refazer essa pavimentação asfáltica e garantir mobilidade urbana para todos nós. O secretário estadual de saúde, Beto Preto, lembrou que o projeto da maternidade já estava em execução, mas por conta da pandemia de Covid-19, o município precisou dar prioridade a outras questões. Agora, com a ajuda do estado, a nova maternidade será concluída. A obra começou, veio a pandemia, o custo mudou, agora nós estamos retomando a obra. É uma obra de mais de mil metros quadrados, em anexo ao hospital, vai otimizar áreas comuns, inclusive. E já preparamos para o lado, onde existe uma escola, uma creche, a possibilidade até do crescimento desse hospital. Guaratuba cresceu muito nos últimos 15, 20 anos. Merece mais serviços de saúde, mas agora fortalecemos ainda mais algo que é muito caro, muito necessário na área de saúde, que é a atenção materno-infantil. Além disso, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior também confirmou mais obras no litoral, como a duplicação da estrada de Garuva, no trecho paranaense, e a duplicação da PR-412 entre Matinhos e Pontal do Paraná. Nós vamos duplicar uma estrada importante de ligação da rodovia que desce para Santa Catarina para Guaratuba e também a estrada de Matinhos, a Praia de Leste, que ali, na verdade, hoje é uma avenida, mas é uma rodovia e nós vamos transformar, de fato, numa avenida moderna, duplicada, com marginais, com ciclovia, para justamente levar mais segurança para toda a população desse entorno.